Olha ela surgindo na sua tela, Helen, seja bem-vinda novamente. Bom dia, Israel. Bom dia, Helen. Bom dia, Mari. Bom dia. Mundo das Tintas. Eu falei, não falei? Avisou. Avisei. A Helen também. Sim, com certeza. Sextou. Sextou. E hoje é dia? Prêmios. 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 Mundo das Tintas. Olha, Helen, eu não sou do time que estou construindo, não sou do time que estou reformando, mas eu sou do time que quer mudar a parede, sabe? Sabe quando você chega em casa e fala assim, eu quero mudar a parede de casa? Dá uma repaginada. Exato. Falei para o pessoal participar. Não precisa estar construindo ou reformando, mas pode querer dar aquela mudada na sua casa e participar. Olha, tem presente do Mundo das Tintas. E a Helen também trouxe novidades da semana, promoções. Como é que está lá no Mundo das Tintas? Conta tudo para a gente. Continuamos com a promoção do mês de maio, mês das mães, mês do trabalhador, como eu havia dito, com as promoções de latex, 18 litros, a partir de 169, tinta piso. Essa é uma das nossas promoções. Olha isso. Um milar, 18 litros, a partir de 169, parcelamos até em 10 vezes esse valor, tá? 10. 10. Isso mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Sim. A gente deve estar pensando, uma lata dessa de 18 litros, ela rende o quê? Numa sala? Ela rende até 100 metros quadrados por demão. Olha aí, gente. Excelente acabamento. Você ouviu? E detalhe, baixo odor e antimofo. Olha, isso é muito importante. Deixa eu chamar a sua atenção aqui, dá licença, vou aqui, ó. Baixo odor, ou seja, não tem aquele cheiro forte, forte, que incomoda um pouquinho. Deixa eu virar aqui para o meu amigo Ricardinho pegar certinho, ó. Então é uma tinta que tem baixo odor, ela é antimofo. Antimofo e alta cobertura. Na primeira de mão você já vai ver a diferença na sua parede, tanto interna quanto externa. Dá uma lixadinha. Sim, então tem toda uma preparação da parede para poder passar a tinta. É, geralmente você pode passar fundo preparador, selador, mas se a parede estiver pronta, ela está prontinha só para você aplicar. Olha aí, gente. Gente, o mundo das tintas, estou falando aqui o universo das tintas, mas é a que produz acrililar acrílico. E você encontra onde? No mundo das tintas. Avenida? Avenida Rosário Congro, 2543. Bairro? Jardim Primaveril. Ê, mulher. Olha... Tá acostumada já com três lagos, né? Tô acostumada. Vai passar de ano. Continua assim que você vai passar de ano. Eu quero saber do ganhador. Eu também. Vamos lá, então? Vamos aqui, Ellen. Fica desse lado aqui, ó. Isso. Para a gente poder saber quem é o ganhador ou a ganhadora. Atenção, computador processando. Rupem os tambores. Meu coração já não aguenta mais esses sorteios. No três. Monique Carvalho. Atenção a Monique Carvalho. Você conhece a Monique? Não, você conhece? Não. Mas nós podemos conhecer, né? Com certeza. Atenção, se você conhece a Monique Carvalho, entre em contato com a gente, porque você acaba de ganhar, ó. Esta lata de tinta. Uma lata de tinta. Lá do mundo das tinta. 18 litros. Ela não precisa pagar nada? Não. Ganhou, Monique. Ganhou no sorteio. Todo seu, Monique. Todo seu. Olha aí. Se ela estava pensando já em repaginar ou só fazer uma reforma. Pois é. Já foi feito aí o primeiro passo. Já iniciou o processo. Parabéns, Monique. Depois desse contato com a gente. Claro. Quero agradecer essa parceria incrível com o mundo das tintas. É um sucesso. Preço bom. Qualidade. Não fica aí andando, 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 andando. Não. Vai lá. Procura a L. Tem uma equipe lá, realmente profissionais, para te atender. Lembrando que lá cobre qualquer preço, viu? Pode levar seu orçamento. Só levar o orçamento. Não é só a cobertura daquela tinta feia que está aí na sua sala, não. Não. Lá cobre o preço também. Sim, com certeza. É só levar o orçamento. O orçamento. Tá? Posso dar um recadinho? Claro. Como eu havia dito no programa passado, o mundo das tintas continua recrutando vendedores. Ontem nós falamos. 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 Teve esse emprego. A gente continua recrutando vendedores, né? Na área de vendas. O diferencial, se tiver experiência com revestimento ou tintas. Se não, só trazer o currículo, falar direto comigo. Olha a oportunidade. Pode me procurar. Isso. Estou à disposição para vocês, tá bom? Muito bem. Muito obrigada, Elen. Olha aquela câmera ali, ó. Dá um tchauzinho para aquela câmera. Olha lá, ó. É coisa boa. Tchau, tchau. Obrigado, Elen. Obrigado, Israel. Obrigado, Israel.